Boa tarde, hoje, quinta-feira, 16 de janeiro de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Bande. Sistema prisional do Rio Grande do Norte tem carência de 2.500 vagas. Polícia prende três suspeitos de explodir banco em São José de Campestre. Casa de Zaba, no bairro de Areia Preta, em Natal. Prazo para vagas na rede estadual de ensino acaba amanhã. Matrículas para novos alunos da rede pública de Parnamirim começaram hoje. Convocação extra de vereadores da capital vai votar empréstimo e reajuste para servidor. O secretário adjunto da Segurança Pública e Defesa Social, Silva Júnior, é o entrevistado desta quinta-feira. Agora, o RN Acontece. O sistema prisional do Rio Grande do Norte tem carência de 2.500 vagas. A reportagem é de Alice Soares. Celas superlotadas, homens amontoados em espaços minúsculos. Já não é mais novidade a situação do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. É muito preso para pouca cadeia. Atualmente, aqui no estado existem apenas cerca de 4.200 vagas para 6.700 detentos no sistema prisional potiguar. Levando-se em consideração o sistema carcerário em todo o país, posso dizer que o nosso sistema penitenciário do Rio Grande do Norte é até, de certo modo, tranquilo. O que realmente, às vezes, limita a nossa atuação é justamente essa quantidade de vagas. A solução para a superlotação é simples, construir mais penitenciárias e cadeias públicas. Mas, atualmente, há apenas duas obras em andamento. Uma em Caicó para a criação de 80 vagas no regime fechado e uma outra obra na João Chaves, na zona norte de Natal, com 400 vagas para atender os presos do regime semiaberto. Um total de 480 vagas, quando o déficit do Rio Grande do Norte é de cerca de 2.500. Nós já estamos fazendo todo o procedimento de construção, os projetos estão sendo executados e acreditamos que até final de 2014 essa situação possa ser sanada. O coordenador de administração penitenciária do Rio Grande do Norte diz que existem outros projetos para ampliação do número de vagas no sistema prisional, mas ainda sem data para sair do papel. Entre eles está uma unidade prisional em Mossoró, que receberia 603 presos. Já a cadeia de Cearamirim, com capacidade para mais 600 detentos, ainda está em processo de licenciamento. Cearamirim é essa unidade para 603 vagas, está certo? Vai ser uma unidade que vai desafogar todo o sistema carcerário aqui da Grande Natal, não só Natal, mas da Grande Natal, está certo? É uma unidade que tem, além das vagas, tem a questão da ressocialização, de sala de aula, de sala de acompanhamento médico. Então é uma unidade que realmente vai, nós pretendemos entregá-la até 2014. A crise nos presídios do Maranhão deve servir de exemplo para todos os estados. Essa crise pode se alastrar. Pedrinhas, que é o presídio lá do Maranhão, tem de servir de exemplo. Hoje de manhã, eu conversei com o juiz da vara de execuções penais, Henrique Baltazar, no meu programa de rádio, na 96FM. E ele me disse que desde o ano passado, depois da visita do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, um comitê vem trabalhando, e foi formado, vem trabalhando, para apresentar melhorias no sistema presidenciário. Segundo o magistrado, algumas melhorias estão ocorrendo. Algumas, não todas, como a contratação de uma dezena de agentes penitenciários. Mas é preciso muito mais. Segundo Henrique Baltazar, é necessária a contratação de pelo menos 450 agentes penitenciários, essa turma toda para se juntar aos 900 que existem hoje. E é preciso mudar a lei, porque a atual lei não permite a contratação de novos agentes. O juiz também disse que o governo tem investido cerca de 6 milhões de reais na abertura de novas vagas, como a gente viu aí na reportagem da Alice Soares. E falou sobre a construção de mais duas unidades prisionais para cerca de 600 presos, cada uma delas, né? Totalizando aí 1.200 vagas. O governo federal vai entrar com 20 mil reais e o estadual com cerca de 9 mil reais para a criação destas vagas. A exemplo de Pedrinhas, no Maranhão, os presídios do Rio Grande do Norte também estão à mercê das facções criminosas, como o PCC. Primeiro comando da capital, me disse Henrique Baltazar. E o juiz me disse que surgiu uma nova facção aqui no Rio Grande do Norte, o Sindicato dos Amigos do Rio Grande do Norte. Este é o nome, segundo o magistrado. Henrique Baltazar disse que em um dos presídios aqui do Estado, em um dos presídios, a situação está fugindo do controle. Está muito complicada, mas por uma questão de segurança, ele não quis dizer o nome da unidade prisional. Você pode conferir a entrevista de Henrique Baltazar no portal nominuto.com. O áudio da entrevista está lá. É só clicar. A polícia prende três homens suspeitos de explodir caixa eletrônico no interior do Estado. Os natalenses Rogério Reinaldo e Victor Alexandre e o pernambucano Marco Antônio foram presos na madrugada desta quinta-feira, num matagal entre as cidades de Monte Alegre e Lagoa de Pedras, próximo ao local onde eles tinham trocado tiros com a polícia na manhã de ontem. Os fugitivos estavam na tentativa de roubo à agência do Banco do Brasil de São José de Campestre. Um bando explodiu, a agência bancária da cidade atirou numa base da PM e também num veículo da polícia, mas fugiu sem levar o dinheiro. Segundo a polícia, os três homens confessaram ter explodido o banco de São José de Campestre e atirado contra a base da polícia militar. Ainda falta prender o restante do bando. Rolezinhos não serão reprimidos em São Paulo. Segundo o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, não haverá repressão aos rolezinhos se não forem cometidos crimes. Nesta semana, bombas de efeito moral foram utilizadas pela polícia para dispensar um grupo de adolescentes em um shopping da capital paulista. A reportagem é de Henrique Aran. O encontro no último fim de semana terminou assim. As bombas de efeito moral foram usadas para dispersar os adolescentes em um shopping na Zona Leste de São Paulo. Um quiosque teve a porta arrombada e alguns produtos foram levados. Vou tentar ver quem se houve um líder, se houve alguém que incentivou, que incitou. Nos últimos cinco dias, a palavra rolezinho aparece entre as mais pesquisadas na internet. O termo vem da gíria rolê, que significa passear, dar uma volta. Ontem, o fenômeno surgiu no ano passado como uma alternativa de diversão para jovens da periferia. Os eventos são organizados pelas redes sociais e chamaram a atenção depois que uma correria dentro de um shopping assustou clientes e lojistas. Em Brasília, a presidente tratou da questão com ministros. Dilma Rousseff quer prevenir que grupos ligados ao crime organizado se aproveitem destes encontros para provocar o terror. O secretário de Segurança Pública de São Paulo disse que a polícia vai usar a força contra os rolezinhos se for necessário. Não é caso de polícia, ela não vai proceder à intervenção, a não ser, evidentemente, que houver uma situação excepcional de crimes e desordem que justifique, portanto, a atuação da polícia militar. Depois de três rolezinhos em uma semana na capital mineira, um shopping de Belo Horizonte decidiu proibir a entrada de menores desacompanhados. Segurança é um direito fundamental que deve ser garantido, mas, segundo este juiz, os estabelecimentos privados não podem restringir ou selecionar clientes. Pode soar como preconceito, um preconceito que envolve, eventualmente, coro, origem regional, até a questão de situação financeira e caracterizar crime em algumas situações. O brasileiro adora uma onda, né? Agora surgiu essa história de rolezinho em Shopping Center. O rolezinho já ocorreu num dos maiores shoppings de Natal, o Midway, no final do ano passado. E a confusão foi grande. A brincadeira está ganhando ares de protesto nos moldes do que a gente acompanhou nas manifestações de rua a partir de junho do ano passado. A presidente Dilma Rousseff e os donos de Shopping estão em pânico. Já pensou se essa onda cresce Brasil afora? Vai ser um Deus nos acudas, nos templos do consumo. É bom ficar atento ao que está pintando por aí. Uma casa desabou no bairro de Areia Preta em Natal. Depois de um muro cair por causa das obras de um edifício, os moradores estavam dentro da residência no momento do incidente. A repórter Raiane Guedes tem os detalhes. Era por volta das duas horas da tarde quando o teto e a parede desta casa na Rua Pinto Martins em Areia Preta começaram a ruir. Francilene e o marido, que moram no local, viram tudo vir abaixo. Aí eu vi a parede laxando, a janela caindo. Aí quando a janela caiu, começou a estourar vidro e eu correndo, correndo. Na hora do desabamento, Francilene estava com o marido na sala. Ele se escondeu no quarto, enquanto a mulher correu para a frente da residência pedindo socorro. Eu mandei meu marido, saia, saia, saia. E aí meu marido me chamando para dentro de cá. Homem, eu não vou não. E eu gritando, gritando. Homem, eu vou morrer. Ai, meu Deus, abre o portão, abre o portão. Aí o menino pegou uma faca, um ferro, lascou o cadeado e eu saí para fora e meu marido ficou no quarto. Dos quatro aposentos do imóvel, apenas a sala veio abaixo. Móveis e decoração ficaram assim, completamente cobertos de poeira. O muro que desabou ficava do lado de um terreno, aonde estão sendo realizadas as obras de fundação de um prédio. Enquanto fazíamos a nossa reportagem, os engenheiros fechavam os portões, escondendo o outro lado do incidente. O desabamento aconteceu e não foi por volta de aviso. Por diversas vezes, a família havia informado a construtora que rachaduras estavam aparecendo no chão e nas paredes da casa. Apesar do susto, Francilene e o marido João Maia Saraiva tiveram apenas escoriações leves e passam bem. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira, 16 de janeiro. A tribuna do Norte diz aqui, na sua manchete principal, CEMOB vai ampliar funcionamento e pontos de pardais. A CEMOB vai ampliar a fiscalização eletrônica do trânsito em Natal, instalando 34 novos pardais. Hoje, são 66 pontos de monitoramento, funcionando das 5 da manhã às 23 horas. Mas todos passarão a funcionar 24 horas, é o que diz a CEMOB aqui em Natal. O novo jornal diz aqui, na sua manchete principal, em votação, 8% de reajuste, mas concurso. É o que diz o novo jornal sobre a convocação extraordinária dos vereadores. A Câmara sai do recesso para votar projetos da Prefeitura, que prevê em concurso, 800 vagas nascentas e 8% de reajuste para o funcionalismo de Natal. Daqui a pouquinho, eu trago mais detalhes em um comentário. E, em Mossoró, as manchetes são as seguintes. O Mossoróense destaca na manchete principal. Justiça condena sequestradores do empresário Fabinho Porcino. Sentenças prolatadas pelo juiz Cláudio Mendes variam de 13 anos e 6 meses a 17 anos por crime ocorrido no ano passado. A manchete da Gazeta do Oeste. Três são condenados pelo sequestro de Fabinho Porcino. O jornal, de fato, destaca na sua manchete principal. Mais oito postos são autuados. E, nesta quinta-feira, 6 de janeiro, aliás, 16 de janeiro, o portal de notícias no Minuto.com destaca. Escolas públicas devem receber livros didáticos até fevereiro. As obras já começaram a ser distribuídas e, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 57% foram entregues. Também a destaque no Minuto, o Vaticano lamenta casos de abusos sexuais contra menores envolvendo o clero. A comissão da ONU dedica, sessão de hoje, a avaliação do cumprimento pelo Vaticano, os compromissos assumidos com a ratificação da Convenção dos Direitos da Criança. Também é destaque no Minuto, o valor dos ingressos para os jogos regionais e estaduais na Arena das Dunas deve ficar entre R$ 20,00 e R$ 40,00. A expectativa é de que os ingressos comecem a ser vendidos. A partir de terça-feira, dia 21, os locais para a venda, a venda dos ingressos, ainda não foi definido, os locais não foram definidos. Acesse o portal nominuto.com www.nominuto.com Os pais que procuram uma vaga na rede estadual de ensino devem ficar atentos. O prazo para a confirmação das matrículas se encerra nesta sexta-feira. A procura por algumas escolas mais disputadas tem gerado desentendimentos entre secretaria e os responsáveis pelos alunos. A reportagem é de Rayane Guedes. Os pais que estão à procura de vaga para seus filhos na rede pública de ensino estão enfrentando em 2014 o primeiro ano de matrículas online. A mudança tem gerado novos problemas e algumas dores de cabeça inesperadas. Eu acho que está mais difícil porque antes era muito mais fácil se matricular na escola, porque simplesmente vinha aqui e fazia. E agora está tendo muitos problemas, tanto que a minha mãe teve que ir na secretaria para conseguir resolver tudo. Foi complicado, mas Noêmia conseguiu uma vaga em uma das escolas mais disputadas da cidade, o Anísio Teixeira. Segundo o coordenador das Diredes, Eduardo Collin, a procura pelas instituições mais disputadas foi um dos problemas enfrentados pelos pais. São polos de recebimento de alunos que vêm da rede municipal, como o Anísio Teixeira, o Ana Júlia, na Zona Norte, o Peregrino Júnior. O que aconteceu foi que o processamento das matrículas desses alunos transferidos do município só foi concluído de ontem para hoje. Por quê? Porque a gente prorrogou o prazo para que eles fizessem a transferência. Eles estavam com muita transferência ainda a ser feita, nós prorrogamos o prazo. Com isso também tivemos que prorrogar o processamento. O atraso na confirmação da matrícula deixou Lígia nervosa. Ela esperava por uma vaga para o irmão. Eu coloquei na internet bem no comecinho, ainda em novembro. A gente só viu saber ontem, de novembro para cá. Antes não, chegava na escola tem vaga, tem. Se não tem, então pronto, vamos procurar em outro lugar. Apesar das reclamações, a secretaria acredita que os contratempos se devem principalmente por se tratar de um período de adaptação. Para o coordenador das diretes, o novo sistema oferece mais segurança e diminui as longas filas na porta das escolas. Acabou com as filas na hora da garantia da vaga. À medida que os pais passavam madrugada, noite, e os primeiros que chegavam na escola eram os que tinham as vagas garantidas. Hoje não. Hoje todo mundo tem pé de igualdade com base em três critérios da Lei de Diretriz e Base da Educação, LDB, que é uma lei federal. Se o aluno mora próximo à escola, se ele tem um irmão na escola e se ele está na faixa etária adequada. Os pais têm a testa sexta-feira 17 para efetivar a matrícula dos seus filhos. Para isso, é preciso se dirigir à escola onde ele conquistou a vaga, portando os seguintes documentos. Histórico escolar, certidão de nascimento, RG do aluno e do pai, além de três fotos 3x4. Para quem foi transferido de outra escola, é preciso ainda ter em mãos a guia de transferência. E as matrículas para novos alunos da rede pública de Parnamirim começaram hoje. A repórter Gerlani Lima tem os detalhes. A expectativa da Secretaria Municipal de Parnamirim é matricular 30 mil alunos. Número superior a 2013, quando foram matriculados um pouco mais que 28 mil estudantes. Para atender a demanda, as inscrições serão realizadas em três períodos. Os pais devem comparecer a um dos polos indicados pela Secretaria Municipal de Parnamirim, das sete e meia da manhã até às onze e meia. E no período da tarde, a partir das treze horas até às dezessete e trinta. Lembrando que os pais devem levar uma cópia da certidão de nascimento, duas fotos 3x4, histórico ou declaração escolar e o comprovante de residência. As matrículas para educação infantil serão realizadas hoje e amanhã. Para o Ensino Fundamental 1, será realizada no dia 20 e 21 deste mês e por último, dias 23 e 24 para o Ensino Fundamental 2. Gerlani Lima, para o RN, acontece. O prefeito Carlos Eduardo Alves se entendeu com o presidente da Câmara Municipal de Natal, Albert Dixon, para a convocação extraordinária dos vereadores natalenses entre os dias 3 e 13 de fevereiro. A pauta de votação é enxuta e prevê a autorização para contratar 830 trabalhadores temporários na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. Também prevê a regularização do cargo de agentes de endemia, o reajuste dos vencimentos dos servidores em 8% e o empréstimo junto ao BNDES para a construção do Centro Administrativo de Natal no valor de R$ 54 milhões. A reforma administrativa do prefeito sobre os cuidados da consultoria Falcone não será apreciada na convocação extraordinária que foi acertada entre o prefeito e o presidente da Câmara, como havia sido divulgado anteriormente. Segundo o vereador Júlio Protássio, do PSB, líder do prefeito, a reforma ainda depende de mudanças na lei orgânica do município para que possam ocorrer essas mudanças, são necessários interstícios de até 20 dias entre cada votação, entre uma votação e outra. E isso extrapola o tempo previsto da convocação, que é de 10 dias. O prefeito e o vereador Albert Dixon consideram que a convocação extraordinária se dará dentro de um clima de tranquilidade e que os projetos serão aprovados sem muitos problemas. Eles se preparam apenas para a zoada da combativa bancada de oposição que reúne os vereadores do PSTU e do PSOL. Mas os vereadores estão no seu papel. O primeiro semestre deste ano vai oferecer muitas oportunidades aos concurseiros de plantão. O Ministério do Planejamento autorizou a realização de concurso para suprir mais de 6 mil vagas no Serviço Público Federal até junho deste ano. Os concursos autorizados têm prazo de 6 meses para a publicação do edital contados a partir da publicação da portaria que permite a realização da seleção. Os concursos serão realizados nos seguintes órgãos e instituições. Anote aí. Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, na Caixa Econômica Federal, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Fundação Biblioteca Nacional, Ministério do Trabalho e do Emprego, Fundação Nacional das Artes, a Funarte, ligada ao Ministério da Cultura, também vão abrir vagas aí na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, o Instituto Nacional da Educação dos Surdos, também vagas na Marinha, Ministério da Agricultura, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde e Polícia Federal. Ao todo são 14 órgãos que vão abrir vagas ainda neste primeiro semestre. Aumenta a procura por dólar em dinheiro vivo. A procura pela moeda norte-americana em espécie disparou depois que o governo aumentou o imposto dos cartões pré-pagos para saques no exterior. Em dezembro, o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, aumentou de 0,38% para 6,38%. Em algumas corretoras de câmbio, chega a faltar dólar para atender os clientes. A reportagem é de Juliana Rodrigues. A viagem de férias já está marcada. A dentista embarca na sexta-feira para os Estados Unidos. Mona Lisa tem um cartão pré-pago que carregou antes do aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Em dezembro, a tarifa passou de 0,38% para 6,38%, já cobrada no cartão de crédito. Por isso, Mona Lisa decidiu levar o restante do dinheiro em espécie. Mais um imposto para os brasileiros pagarem, né? Injusto, né? Mas o brasileiro está acostumado com isso, né? Ninguém vai deixar de viajar por causa disso. Para se ter uma ideia da mordida do imposto, antes quem comprava mil dólares pagava 2.440 reais. 9,20 reais eram de IOF. Agora o valor subiu para 2.585 reais. São 145 reais de imposto. Os reflexos da alta do IOF já estão sendo sentidos nas casas de câmbio em todo o país. Muita gente está preferindo viajar com dinheiro vivo na mala para escapar do aumento do imposto. Resultado, a procura por dólar em espécie disparou. Nesta corretora, em Curitiba, subiu 50%. Um dos donos da corretora conta que chega a faltar moeda no estoque. E ele tenta convencer o cliente a carregar o cartão pré-pago. Ele tem muito mais segurança. O cliente pode bloquear o cartão em problema de furto, pode bloquear o cartão até quando ele não quer gastar. Ele pode fazer carregamentos à distância. Na decisão de Rubens, o que pesou foi a segurança. Ele vai fazer intercâmbio na Irlanda e não quer viajar com muito dinheiro no bolso. Com certeza, vou pagar bem mais caro. Só que ainda assim, como eu nunca viajei para fora do Brasil, eu acho que é válido ainda investir um pouco mais na segurança do que levar tudo em dinheiro. O medo da inflação apavora o governo federal. O COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou ontem a SELIC, a taxa básica de juros, de 10% para 10,5% ao ano. Foi o sétimo aumento seguido de abril do ano passado até ontem. Agora vamos falar de crescimento profissional, certo? Todo mundo sabe que o sucesso não escolhe idade. E por isso mesmo, a UNP criou a graduação executiva. Se você tem 27 anos ou mais e está querendo subir dentro da empresa ou conquistar um emprego melhor, essa é a sua melhor escolha, pode acreditar. São duas aulas por semana, mais as atividades online. Você pode cursar em Natal ou Mossoró, administração, marketing, gestão comercial e recursos humanos. Em Natal, ciências contábeis, serviço social, gestão pública e o novo curso de pedagogia. Outra coisa, você também não precisa comprometer seu orçamento. As mensalidades são super em conta e o material didático online é gratuito. Essa é a sua chance de ter uma história única. Então deixe essa oportunidade para depois. No próximo bloco, eu vou entrevistar o secretário adjunto da Segurança Pública e Defesa Social, Silva Júnior. Um dos assuntos é a devolução de 12 milhões de reais destinados à área de segurança. O dinheiro veio e voltou. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O governo do Rio Grande do Norte e outras entidades devolveram mais de 12 milhões de reais que foram destinados pelo governo federal para investimentos na área de segurança pública. A devolução do dinheiro pegou mal. E o governo culpou a burocracia. Meu convidado hoje é o secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa Social, Silva Júnior, que tem falado sobre o assunto. Boa tarde, secretário. Por que o governo devolveu esse dinheiro ao longo de três anos? Foi uma devolução fracionada. Mas, de qualquer maneira, foi um volume expressivo de recursos que seriam destinados à segurança pública. Sim. Nós fomos o segundo estado da federação a devolver esse volume. Acima da gente, só o São Paulo, que devolveu um pouco mais, mas o tamanho de São Paulo já justifica. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Esses convênios firmados com o governo federal foram firmados em 2007, 2008, 2009, 2010. E a prestação de conta desses convênios recaiu sobre a gente. O que aconteceu foi desses 10 milhões, 400 mil, não 12 milhões. 4 milhões são referentes a aplicações financeiras. Quando o repasse do dinheiro, o governo federal deposita na conta bancária do estado, numa conta bancária que o estado indica, geralmente é a conta da secretaria, esse dinheiro é aplicado automaticamente. E durante o tempo que o convênio dura, que você fica executando licitações, fazendo aquisições, o dinheiro fica aplicado. Quer dizer, se usasse o dinheiro, não teria esse custo com aplicação, né? É, na verdade, ele não é usado na hora que chega, porque tem os trâmites de licitação. Geralmente, o prazo de execução do convênio dura em torno de dois anos. Então, ele tem esse tempo para ser executado. Então, desses 10 milhões, 4 milhões, foi uma aplicação financeira. No total, foram 19 convênios. 2 milhões foram de convênios que não foram executados na íntegra, em nada, porque dependia de terrenos para construção de delegacias. E nós não conseguimos... Fundiária, né? Nós não conseguimos ter regularização fundiária. Desafetados para construir. Então, nós devolvemos na íntegra. E os outros 17, nós devolvemos parcialmente. Que fizeram aí mais 5 milhões de reais. E por que essa parcialidade? Porque você consegue executar umas metas e outras não. Principalmente porque tivemos licitações desertas. Tivemos problemas com fornecimento de bens. Os bens foram entregues em desacordo. Então, quando você devolvia que chegava o... A gente tem prazo, né? Infelizmente, a gente tem esse prazo de 2 anos, que é um prazo exíguo. E também muitos convênios foram para reformas e construções. Que hoje a Senasp já não faz esse tipo de convênio mais. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério. Já não faz mais esse tipo de convênio para construção. Porque eles tiveram muito problema no passado. Inclusive o Maranhão, que tudo isso começou porque o Maranhão teve esse problema. E em virtude disso, de 2011 para cá, desde que a gente assumiu a parte, já não tem mais convênio na área de construção civil. Secretário, a impressão que fica é que o governo foi vencido pela burocracia, neste caso, da devolução dos recursos. E o que chamou a atenção, acho que as duas coisas que chamaram a atenção, a opinião pública do Rio Grande do Porto, não só a devolução do volume de recursos, que o governo reconhece que é da ordem de 6 milhões. Na realidade. E também a questão de ter sido o segundo, né? Só perdendo para São Paulo, né? Na frente, inclusive, de outros estados maiores. É verdade. Mas é importante salientar também que, como eu falei, foram 19 convênios. E foi executado 29 milhões. Então, na verdade, porque nós, nessa época, realmente houve muitos convênios firmados. Isso é comum na administração pública, de uma maneira geral? Porque ontem, inclusive, eu fazia a pergunta aqui. Sim. A exemplo do que ocorreu na segurança pública. Será que também a burocracia venceu e dinheiro do Estado foi devolvido nas áreas de saúde, educação e outras? É comum, é comum na gestão, qualquer gestão, é comum acontecer em convênios. Porque, na verdade, quando você idealiza um projeto, que esse projeto vira convênio, digamos assim, você pensa numa solução para um problema que você tem específico. Você idealiza o projeto e apresenta esse projeto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, que vira um convênio. Então, na verdade, por muitas vezes, você idealizou um problema que, às vezes, até nem, no decorrer do prazo, ele já não é mais naquele local, o problema já é outro. Acontece muito. Então, existe uma mudança de foco também. Existe uma mudança de foco também. Mas é muito comum a devolução de convênios. O jornal Tribuna do Norte também estampava ontem em suas matérias uma notícia que deixou muita gente preocupada, que seria o Rio Grande do Norte perder recursos do Brasil mais seguro. Convênios que foram assinados, se eu não me engano, em agosto do ano passado. Existe esse risco? São volumes de recursos da ordem de 40 milhões de reais. 40 milhões em 22 novos convênios. Mas a gente corre esse risco? O risco que nós corremos, infelizmente, é porque na mudança de metodologia que eu lhe falei da Senasp, e da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp exige também que o Estado execute algumas ações que ele chama de contrapartida, que ele estabelece uma matriz de responsabilidade. Que ações são essas? Basicamente, o que o governo federal viu? Que ele chegava às vezes no Estado, trazia um convênio e a realidade de fato não mudava. Então, a preocupação de hoje é que o Estado se prepare para executar bem aquele convênio e que depois o convênio passe, expire e não tenha sido feita uma mudança real no problema. Quer dizer que o Estado do Rio Grande do Norte tem assinado, na área de segurança pública, convênios sem as contrapartidas? Não, não sem a contrapartida. Hoje, a sistemática da Senasp é que o governo realiza algumas ações. Por exemplo, contratação de pessoal. É uma exigência que a Senasp pede hoje. E tem o problema do limite prudencial que o governo não pode contratar. Exatamente. Então, por exemplo, ele exige hoje que você crie a divisão de homicídios. É uma exigência que a Senasp está fazendo. Por quê? Ela quer fazer um aporte de recursos para a gente para se gastar na questão de homicídios. Para isso, ela quer que exista uma legislação específica para isso. Mas o fato é que os convênios foram assinados, 22 convênios, segundo a informação, e eles precisam ser executadas, porque senão o dinheiro volta. Exatamente. Aí eu volto a perguntar. Nós corremos o risco de perder recursos? Precisamos que as decisões políticas sejam realmente tomadas. Porque se nós não tomarmos as decisões políticas, a Senasp, em algum convênio, ela não vai... E o prazo está correndo. O prazo está correndo. Segundo o senhor fala, são dois anos. São dois anos. O prazo está correndo para que o Estado do Rio Grande do Sul tome essas medidas, digamos assim, essas... não contrapartidas financeiras, medidas de contrapartida para que o dinheiro chegue. A governadora está avisada, informada e alertada disso. Está trabalhando nessas questões. Ela está consciente disso. Está consciente e está trabalhando. Tivemos uma reunião agora, amanhã, sobre isso, e ela está tentando viabilizar, por causa dessas questões que você sabe, impedimentos legais e etc. Ela fez algum comentário sobre a repercussão em torno dos 12 milhões? Foi que ela chegou a falar alguma coisa? A palavra, pessoal, professora governadora, a gente... realmente, a gente precisa de tanta coisa e tem que devolver dinheiro, infelizmente. É? Foi. Infelizmente, porque a gente sabe das necessidades do Estado, que o Estado precisa de... não tem capacidade de investimento e precisa de recursos externos. E principalmente na área de segurança, porque é uma área neuvrática hoje, né? Para encerrar, secretária de Junto Silva Júnior, o delegado Silva Júnior, eu queria lhe perguntar sobre a Copa. Está tudo pronto em termos de segurança? Toda a programação que foi feita, o planejamento foi feita para a Copa? A boa parte desse planejamento, ele foi feito em conjunto com o governo federal. As nossas obrigações, digamos assim, as nossas metas também, na matriz de responsabilidade, já estão todas estartadas, já estão todas começadas, são licitações, compra de veículos, equipamentos de proteção individual para os nossos policiais. E essa parte nós estamos bem adiantados. Inclusive, temos financiamento através de empréstimos para a compra desse equipamento. A segurança, a partir de um determinado momento, vai ficar por conta desta, do governo federal, da Polícia Federal? Como é que vai funcionar isso? Na verdade, será uma junção de esforço. Através do Centro Integrado de Comando e Controle, nós teremos Polícia Federal, diversas polícias trabalhando e, digamos assim, comandando, mas usando o braço operacional de cada um. Da polícia, da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil, só que no mesmo ambiente, que é o Centro Integrado de Comando e Controle. É isso aí. Eu conversei com o secretário adjunto da Segurança Pública e Defesa Social, o delegado Silva Júnior. Obrigado por seus esclarecimentos, suas informações aqui ao nosso programa. Com sua disposição. O REN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no Portal do Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para Bruno Giovanni, do blog do BG. Um abraço também para a promotora Juliana Limeira, para todos os concluintes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entre os quais, meu filho Danilo Dantas, turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na BAN.